Se eu te vejo Eu tô louca por você Se eu pensar é loucura Quem segura o prazer Por que você não faz do meu jeito? É só se entregar Coloque a mão aqui no meu peito Pra você escutar Meu coração falar Sentimento de momento Não serve para nós É divino e é eterno Quando estamos a sós E seguir Que suposto Eu tô louca por você Se eu pensar é loucura Quem segura o prazer Por que você não faz do meu jeito? É só se entregar Coloque a mão aqui no meu peito Pra você escutar Por que você não faz do meu jeito? É só se entregar Coloque a mão aqui no meu peito Pra você escutar Pra você escutar Por que você não faz do meu jeito? Por que você não faz do meu jeito? É só se entregar Coloque a mão aqui no meu peito Pra você escutar Pra você escutar Por que você não faz do meu jeito? É só se entregar Coloque a mão aqui no meu peito Coloque a mão aqui no meu peito Pra você escutar Coloque a mão aqui no meu peito 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 Coloque a mão aqui no meu peito